Aí pessoal, os coleiros já estão das oito da manhã até agora, né, um vendo o outro de cara. Acredito que agora deve ser umas dez e meia, quase onze horas. E eu fiquei muito feliz que o Sagatinho aguentou a paulada até agora. Aí ó, tá cantando. Três abandonou ali já, ó, ela abandonou. Saiu da roda. O coleiro sombra aí tá cantando, gritando, não tá cantando, tá gritando. Ó, o Sagatinho também. O rei da praia aqui tá cantando também, mas tá filhotando nesse momento, tá pulando pra lá e pra cá. E gostei, gostei, gostei da brincadeira, gostei da baderna. O Sagatinho tá me surpreendendo pela reação dele, né, o treinamento que foi feito com ele. Ele tá mostrando o que aprendeu, né, e tá com a mesma pegada, né, tanto em casa, na roda, na baderna, da mesma forma. Fiquei muito contente. Olha lá, procurando adversário e cortando canto. Vai vendo. Ele tá junto com você, ó. Tá vendo a televisão atualmente. Procurando o adversário e cortando canto. Você viu o espicadinho dele? Ó, já deu mais um. Mas isso aí. E aqui, galera, três já foi, ó. E sabe o que a galera tá fazendo, pessoal? Levando lá na fêmea, femeando e trazendo de volta. Ainda bem que o meu não tem fêmea. O meu não precisa passar fêmea. E aí o pessoal abriu os coleiros aqui, né, pra poder cantar. E aí vai puxando os outros também que estão na roda. Ô, primo, mas já levou lá adiante, já, pô? Ah, é pra tomar sol. Ah, entendi. Tomar sol. Aí, galera, ó. Já colocou pra tomar sol. Então é a da piscina. Olha que local gostoso, né? O coleiro tá filhotando demais na roda ali, ó. E o bom é que o sagate não tem frescura, ele não filhota, não. Ele é canta. Ele é canta, isso sim. Ô, já pode dar os troféus pros três, já? Hã? Já. Já. Quatro horas da tarde só? Ô, mas minha mulher acabou de ligar, agora. Ela ligou aqui pra mim pra eu ir embora, que eu tenho que buscar não sei o quê. A mulher tá ligando. Não é não, mas é verdade. A mulher tá ligando, tem que ir embora. Não é, ó. Qual que é seu nome mesmo, primo? Sua mulher ligou já também, não ligou? Ligou, não ligou? Aí, pessoal, não é só a minha, não. Já ligou também, ó. Mas isso aí, galera, ó. O cara quando quer da linha, da roda, ele arruma dez, quinze desculpas. A mulher ligou, precisa ir embora, tem coisa pra fazer. Rapaz, aquele baiano ali, ele não canta, ele grita. Ô, esse bicho canta alto demais, cara. Vai tocar meu coleiro. Olha a altura que esse bicho canta. Vai até meia-noite agora. Até meia-noite? Meia-noite. Tá doido, moço. Fala, primo. Ó, você falou que ia dar um coleiro pro Marcelinho. Pra ir. Só essa gaiola aqui. Ô, Lucão, além de dar o coleiro, tem que ser na gaiola ainda? Não, mas coleiro você deu pro rapaz de lá, é outra fita. É outra fita. Só essa graduação com o outro inscrito aqui, ó. Rapaz do céu, os caras querem matar eu mesmo, pessoal. Vai vendo, hein? Ô, Lucão, nem o C tem uma gaiola de roda ainda, né, Lucão? Dá minha rodinha. Ah, a gaiola do Lucão lá, pessoal. É coisa de serviço. E o que o coleiro do Lucão tá cantando, hein, Gregão? Ô, Gregão. O que o coleiro do Lucão tá cantando, hein? Oi, pessoal, ó. Sagate aguentou a roda com força, sem medo, sem dó. Quer ver? Aí, ó, cantando. Que bom. Que bom. E aí, primo, cadê o coleiro? E aí, caramba. Vamos lá, galera, ó. Saiu a carne. Saiu o churrasco. Olha aqui que tem escondidinho aqui dentro, aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Aí, ó. A minha tá ali, ó. A minha tá aqui, ó. Você tá tomando a minha cerveja? Não, só tô. Ah, só tá cuidando dela, só? Tá parecendo um aquário, já. Um aquário? É isso aí. Olha lá, ó, primo, lá, ó. Viu? Palmeiras tem mundial ou não? Tem, 51. 51? Cadê? Cadê 51? 51 é pinga. Ah. Calma aí. Ah. Deu palmeirense, um atrás do outro. Tem, tem. Tem mundial, primo? Ah, que foda. 51, né? Ah, 51. Tem ela, hein? Aí, galera. Vou falar pra vocês. Ah. Segura nós agora, hein? Quantos dias falta? A copinha, nós não tinha, nós já tem. É, cara. Mundial, nós tem. Nós vem no Bia, cara. Deixa a coiadilha, deixa a coiadilha na garrafilha, Lê. E o que é essa estrela aqui? Tá do lado do seco. Já tô na esquerda. O porcão já tá do lado do seco, já. O que é essa estrela aqui, essa estrela? 51, Pih. É 51. Aí, locão. 51, locão. 51, Pih. É isso aí. É bi. É bi. É bi mesmo, bebezão? É. É, porque antes o... Quando foi a primeira Copa Mundial, Copa riu. Mas como? Não existe a FIFA. Não vou explicar pra vocês. Porque a inveja é demais. Aqui, ó. Tem que colocar ele no lugar do neto lá. Olha ele lá, Lucão, que acabou de sair ali, Lucão. Vai perder, Lucão? E aí, Lucão, velho, hein? Não, Curitiba 51. Ah? 51 é pinga, hein? É pinga. Ele falou que é troféu. É troféu. Isso aí é curitiano. É. Olha lá. Tá aqui, não? Não. Vou comprar, Lucão. É, curitiano. Aí, Lucão. Aí, ó, Gregão. Tá cantando na sua cara, aí, Gregão. Aí, ó. Cantando na sua orelha aí, ó. Quer ver? Deixa eu chamar o Flash. Chama o Flash? Vai, canta já, lá. Olha lá. Olha lá, olha o tweet dele, ó. Você viu o curtinho? E aí, primo, gostou? Ah? E o seu é bom também, hein? O seu é bom. Só falta treinar mesmo com a roda, né? Olha aqui. Quer fazer um pique com a Deiroso, mas não quer. Não quer o pique? Não quer o pique. Mas eu já conversei antes aqui. Eu tô na frente, ó. Não? É, eu tô na fila, pô. Sai um pique, tá, não? Ô! Ô! Aí, galera, ó. Só aguentou. Os três últimos que aguentou a roda, tá aqui, ó. Olha lá, o Baianin com aquele grito. O Sagate e o Rei da... Hã? Quer fazer o pique pra ir lá, mas não. O... O... O tan de número que o pique, ele tá pedindo ali, não aceita, pique. Não, o meu não aceita. O meu falou que tá bloqueado. Tá bloqueado? Tá bloqueado. É os numéricos que ele pede ali. Os numéricos que... Aí, aí, cantou lá. Quem foi cantor lá, gregão? É o... O... O lasqueira. O lasqueira. Tacou o lasqueira. É, o local é fogo. Então tá aí, galera, ó. É... Nós se despede aí da chaca do bebezão aí. Tá com os manejos. Tá saindo uns manejos escondidos aqui também, ó. Olha lá, pessoal. É manejo escondido? Não, pai. Ah, tá mexendo com o pardinho pra... Pra abrir canto. Olha, pai. Que tui-tui. Deu um aqui. Top. Que tui-tui. Top. Top, 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 top de linha. Isso aí, galera. A gente se encerra aqui da chaca do bebezão, tá? Quem não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Compartilhar. Esmurrar o like aí pra ajudar o canal fortalecer cada vez mais. E bora, né? Que eu também sou filho de Deus, né? Então também mereço beber meu guaranazinho que passarinho não bebe agora. E comer uma carninha aí com os amigos. Então, galera, ó. Olha aqui, ó. Esmurra o like. Valeu, galera. Fui. O Alucão tá aprontando alguma. Sai de baixo. Aí, ó. Ele e o gregão. Sai de baixo. O Alucão tá aprontando alguma. Ele e o gregão. Ele e o gregão. Transcrição e Legendas Pedro Negri